A Cristina, eu lhe encantei com a guitarra. Nesse momento, até aqui, antes aqui do mestre Pepe, o capoeira, antes de chegar, ele me falou se eu tenho a minha guitarra. Só que a minha guitarra e as cordas rebentaram. Mas quem sabe, de uma próxima vez, eu vou estar aqui com a guitarra para tocar algumas músicas. Aproveitando que estamos falando da época, vou fazer uma homenagem para eles. Ok, dá vontade. Salve o meu povo que veio de lá. Nave, o negreiro a trabalhar. Veio de Angola. Veio de Angola. Muito tempo se passou. Nada mudou. Seus olhos me discriminam por causa de minha cor. Por causa de minha cor. Salve o meu povo que veio de lá. Nave, o negreiro a trabalhar. Veio de Angola. Veio de Angola. Nações de bons capoeiras. Guerreiros de bons jogadores. Guerreiros que nunca se entregam em frente dos meus opressores. Famílias que vêm guerrear em busca de meus ideais. A luta que nunca se acaba. A luta que nunca se acaba. Herança de meus ancestrais. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Salve meu povo que veio de lá Návio negreiro a trabalhar Veio de Angola Veio de Angola Muito tempo se passou E nada mudou Seus olhos me discriminam por causa de minha cor Sabe o guerreiro zumbi? Ganga, zumba, camoanga Todos negros dessa terra vamos em busca da esperança Oxalá Bravo, bravo Como nós falamos aqui, maladez Mestre Pepeu Capoeira Sucesso para você, meu irmão Obrigado Sucesso para você, muito bom A tua história de vida É um livro, dá para fazer um livro Eu estou fazendo Logo Você tirou É uma boa ideia Tem que deixar mesmo o legado Eu tenho uma amiga minha No Brasil No Brasil Nós estamos conversando para fazer esse livro É muito bom Sim Porque os detalhes É muito importante Porque as vezes as pessoas Que nós estamos Não sei aonde As pessoas As vezes Esses detalhes As coisas pequenas É que nos fazem Porque a vida É feita mesmo de detalhes Porque Sem detalhes não há vida E essa ideia de podcast É muito boa Porque você tem um tempo Mais para falar Sim Você está bom Então estamos aqui Estamos a reinar Nós daquele tempo Nós já convidamos muito em casa Isso é para você Não é a primeira vez Que eles aparecem aqui E vão O Diavap tem que aparecer também Com a Natália Vamos ficar aqui A reinar Tem muita gente boa também Aqui na Rússia Principalmente russos Que trabalham com a cultura brasileira Acho que seria muito bacana Depois se quiser Eu te passo a lista Tem a música Quer colocar a música aí? Você não pode É música Se você já puseste Nas plataformas Puseste na OneRPM Sim Já está rodando aí Já está bem famoso Naquela plataforma do Brasil Não Pus aqui Em todas as plataformas Ah está em todas as plataformas Muito bom Se iludir com o balanço do nego Achando que é dança Qual é essa aí? Se iludir com o balanço do nego Achando que é dança Qual é o swing? Pagou para ver Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Epa Vamos fazer música Hoje é dia de festa Eu gosto desse instrumento Muito bom Muito bom Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Se iludiu com o balanço O nego achando que é dança Se iludiu com o balanço do nego Achando que é dança O nego é bom Mas ele é bamba Nem tudo que reluzia sou Nem tudo que balançar cai Nem sempre aquele que diz É aquele que faz Nem tudo que reluzia sou Nem tudo que balançar cai Nem sempre aquele que diz É aquele que faz Pagou pra ver, pagou pra ver Pagou pra ver, achando que o nego é bobo, mas ele é bamba Nem tudo que elusa é ouro, nem tudo que balança cai Tem sempre aquele que diz, é aquele que faz Se lúdico balança, o nego achando que é dança Se lúdico balança, o nego achando que é dança Pagou pra ver, pagou pra ver Achando que o nego é bobo, mas ele é bamba Se quiser saber meu nome, hoje eu vou me apresentar Sou pepiu, sou capoeira Vinha aqui pra Amadir Tá muito bom, tá da hora, mamãe Tá muito bom, tá muito bom Tá curto e posso? Sim, senhora, não Esse ritmo é contagiante Eu já lá em Angola, até mesmo a capoeira Já ouvíamos muito É um rito muito contagiante Essa música minha, ela tá... Estourou, cara Eu fiz ela um ano, fiquei até um pouco triste porque Foi um trabalho diferente pra capoeira Você tem que ver, você tem que ouvir Eu vou te mandar ela pra você E a Alemanha, eu gostaria de ouvir E ela tá muito musical, porque tem guitarra, tem baixo Tem todos os instrumentos da capoeira E caiu no gosto da galera e a galera tá gostando E graças a Deus, tá colocando todos os vídeos no TikTok Tá bom No histórico do Instagram Você tem TikTok? Tem, tem, mas eu não curto Não curto muito Meu trabalho é muito sério É sério, não fica, você ia dar uns truques Não, eu gosto de comédia, eu gosto de fazer as coisas, mas... Ok, mas não é assim, então Eu não consigo É, eu também, TikTok é interessante e rap Mas chegar, fazer sempre isso com... Como é que se diz? Frequência Frequência É trabalho, né? É trabalho É isso daqui, é trabalho É trabalho Todo mundo acha que é fácil, mas... É, é Você tem que ver, tem que ter esse dom E o que você acha desse puto que tá fazendo muito sucesso? Agora vamos falar assim, Davi Esse puto, o Kabi, Kabi Ami Esse senegalês, o alto Que no TikTok fica aí a fazer Ah, sim, parece com você, né? Parecido comigo Isso fica aí a fazer Isso é pra deixar muita gente nervosa, né, cara? Porque tanta gente com tanto talento Não que ele não tenha Porque pra ele ter feito isso Tem que ter muito talento, né? Mas que faz um milhão de coisas E não consegue conseguir o engajamento que ele conseguiu Com um simples gesto Sim, com o gesto dele que ele faz Não, mas às vezes Nós pensamos às vezes que esse é um simples jeito que ele faz Mas na verdade tem uma filosofia atrás disso Não, sim A ideia, a ideia... A ideia é bacana, né? A ideia é boa Mas é sempre isso Ele não precisa fazer muita coisa Só precisa pegar algo E fazer Não, não, mas ele retifica Porque ele... A ideia dele é de... Pra quê, né? A ideia é essa Pra quê? Não, não A ideia dele é de transmitir Muitas coisas Porque há muita gente Que na vida Tenta dificultar as coisas Sim E ele faz as coisas De uma maneira mais rápida E mais óbvia Tanto que ele conseguiu Um engajamento Com uma coisa simples É É Em um ano Conseguir aí Quantos milhões De visualizações Não sei milhares De visualizações De quantos que ele já tem Ou cem Sim, quantos que ele tem No Instagram Parece que ele tem Se não estou em erro Tá com cinquenta Inteligentíssimo Hã? Inteligentíssimo E também não só Ele quer dizer Ficou na história Com o gajo Que tão rápido tempo Ganhou tantos inscritos Milhões de inscritos Não falou nenhuma palavra É um talento Sim É Mas também Hoje em dia Eu vejo que também O carisma Quando você Nas redes sociais Você tem um carisma E você Quer dizer E fizeres uma coisa Que te coaduna Com o teu carisma Então aquilo pega É que nem Eu não me considero músico E acho que estou muito longe de ser Ok Né E eu acho que eu sou um bom compositor Todo dia eu faço música Ok Tem músicas bacanas Essa música que eu cantei mesmo Essas eu fiz Né E A minha música Quando eu fiz Ela ficou um ano Sim Eu joguei para os amigos A galera gostou Tudo isso aquilo Mas com um ano Sem ninguém Ligar muito para a música Agora cara Estourou de um jeito No mundo capoeirístico Sim E Abrindo para outro espaço também Porque ela Ela está tanto para capoeirístico Quanto para pessoas Que nunca fez capoeira Ok Então quem escuta Né Sente que é um estilo diferente Que é algo diferente Ou que é algo antigo Ou que é algo novo Tudo misturado ali Sim E acaba gostando E cai no gosto da galera Mas eu nunca imaginei Que uma música minha Cai no gosto da galera Porque eu não sou músico Sim Estou aprendendo Isso é bom Isso é bom Quando a música A própria tua música capoeira Eu não sou Mas eu vou ser Claro Você já está fazendo música E está É Ex músico Você sente o ritmo Você conhece as melodias Estás a cantar Está tudo na nota E como é que Quer dizer Não és profissional Assim De maneira Mas você está aí Nesse caminho Estás a lutar Para ir buscando isso Isso é sempre bem vindo E agora que falaste aqui Há pouco Que me deixou mais admirado É que A tua música capoeira Não está só Na capoeira Já está passaro Está passaro Isso é bom Tem uma que eu Que eu canto Que é É linda Uma das artes mais belas É linda É Eu não sei viver sem ela É linda Essa canta Eu e a Natália Ok A Natália é cantora Ela sabe Ela sabe cantar Ela sabe cantar Ela sabe cantar E ela tem atura Porque todo dia Eu vou contar certo e errado Está certo e errado E ela fica nervosa Todo dia Estou tocando violão E aí O que você acha Porque eu vou aprender assim Ok O certo é o erro O certo é o erro Mas eu já estou muito melhor Do que o do começo Comecei lá Agora está ouvindo pelo menos Ele é tua mentora Fica aí Não Não Assim Não Vai assim Sim Muito bom Isso é bom Quando você Eu por exemplo Quando também faço aqui Uma Faço música E estou ali Quando escrevo uma música Canto Eu depois vejo O que você acha Sim É importante para nós Tem essa música Que eu escrevi também Escravo do Amor Abraçados na cama Chamam gostosa minha dama Sabe o que é sexo mama Preliminares adoro Em ploro No mar me afogo De paixão Doei meu coração Nela De manhã De manhã De manhã De manhã Dole bom dia Um beijo na boca Me faz sina Sabe o que é sexo mama O coro Vamos no refrão Sou escravo do amor 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 É uma letra É bacana É uma letra muito boa Que eu fiz mesmo aqui Da Cristina Escravo Ela é ousada e romântica A música Osada e romântica É É É muito Eu sempre coloco um pouco De amor também Falando da capoeira em si Porque é uma arte Que me ajudou muito Sim Nesse agora O que falaste agora Ela é linda Mas essa linda Ela é linda É a capoeira Que você se refere Como uma musa A Natália ficou triste Porque ela pensou que não é É linda Uma das artes mais belas É linda Vai tomar na taxa Que te vê Mas eu tenho música Ah, isso é bom Bicipodicast Yeah